Olá, nossa dica de hoje, várias pessoas já me pediram para falar sobre remédios caseiros para promover o crescimento do cabelo. Um ótimo remédio caseiro para o cabelo crescer mais rápido e forte é massagear o couro cabeludo com óleo da raiz de bardana, pois ela contém vitamina A, que ao nutrir o couro cabeludo pode ajudar a crescer o cabelo. Outra opção para promover o crescimento do cabelo é a vitamina da batata doce e banana, assim como o suco de cenoura, porque esses alimentos são ricos em vitamina A, que ajuda o cabelo a crescer mais rápido, principalmente quando é ingerida. Então, vamos aqui para o suco de cenoura para o cabelo crescer. Suco de cenoura e couve. O suco de cenoura também é uma boa opção para o cabelo crescer, porque a cenoura é rica em vitamina A e promove o crescimento do cabelo. 100 gramas de couve-manteiga ou abacate, 3 cenouras, 1 copo de água, coloca-se tudo no liquidificador e bate. Massagear, então bater e aí colocar no cabelo. Segunda, massagem com óleo de bardana para o cabelo crescer. A massagem com óleo de bardana é excelente para o cabelo crescer, porque o óleo de raiz de bardana ajuda a nutrir o couro cabeludo devido ao seu teor de vitamina A. Cortar 6 colheres de sopa de raiz de bardana, uma garrafa escura, 100 ml de óleo de sésamo. Essa eu acho que é uma receita, nem todo mundo conhece todos esses ingredientes. Cortar raiz de bardana, você encontra em casas que vendem produtos naturais. Em fatias muito finas, colocá-la dentro da garrafa escura com óleo de sésamo e deixar ao sol durante 3 semanas, agitando diariamente. A seguir, coar a raiz e utilizar o óleo para massagear o couro cabeludo. Em alternativa, pode-se utilizar o óleo de bardana industrializado, que pode ser comprado em lojas de produtos naturais ou lojas que vendem um produto de estética. Uma outra dica é vitamina de batata doce e banana para o cabelo crescer. A vitamina de batata doce e banana é ótima para o cabelo crescer mais rápido, porque a batata doce é rica em vitamina A e ajuda a crescer o cabelo. Uma xícara de banana, uma batata doce cozida, duas xícaras de leite de amêndoa, quatro cubos de gelo. Colocar os ingredientes no liquidificador e bater bem. Olha, dessas todas, eu já usei o de cenoura. Cenoura e couve, eu acho que é o mais simples para ser usado. Então, se vocês gostaram das dicas, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Muito obrigada, sempre!